Do Clube Futebol Os Belenenses é Vítor Oliveira. Bom dia, malta. Aqui o sol já vai um bocadinho lá em cima. Acabei de fazer 50 minutos, a um ritmo tranquilo para mim, mas a verdade é que os batimentos cardíacos aqui no início da época ainda estão bastante altos. Por exemplo, acabei este treino com 157 de média e o meu normal seria acabar com 147 por volta disso. Mas pronto, não é para falar sobre o treino que estamos aqui. Vou aguardar, vou falar sobre o regresso às séries para a próxima semana. Este é grande. E vou falar sobre a surpresa que tive para este fim de semana. Como sabem, eu tinha assistido o meu lugar para os 5 mil metros do Nacional de Clubes. Com Covid, férias, não treinar, treinar pouco. Uma mistura toda, ela explosiva. E então achei que o melhor era falar com o clube e dizer-lhes se tivessem alguém em melhor forma para o levar em vez de mim. E assim o fizeram. O que é certo é que me ligaram na quinta-feira ou na sexta, já não sei, a perguntar se eu podia ir dar uma perdinha nos 3 mil metros. Obviamente nunca, se realmente precisavam de mim, nunca ia dizer que não. Podendo, obviamente. Avisei e eles sabiam que eu só lá ia para pontuar. Ou seja, ficar em último. Que é assim que funciona. A Campeonato Nacional de Clubes, na final, toda a gente pontua. Mesmo que fiques em último. E não interessa ficares em primeiro a nível individual, o que interessa aos pontos que tu fazes. Desculpem lá o barulho, mas isto já há algum movimento nesta hora. Apetita a toda a gente de várias, não era? Então no domingo lá fui eu, aos 3 mil metros. Fui correr às 14h32. Foi um mundo novo para mim. Eu nunca tinha corrido, sim numa prova com uma cobertura mediática tão grande, não é? Embora fosse só a 2ª Divisão. Foi giro. Ver a prova filmada. Ver-nos a passar no ecrã o grande estádio e correr ao estádio de Leiriga. Coisa que nunca tinha feito. Aliás, nunca fui num estádio tão grande. Quer dizer, vá, tirando a corrida do Oblenses por exemplo, a corrida do Benfica, que passava para lá a 100 metros ou passava. Já nem sei, nem sei se a corrida ainda existe honestamente. Mas pronto isto foi uma experiência completamente diferente para mim. A verdade é que tentei levar a coisa na desportiva. Estou na desportiva que eu só me rio quando na câmara de chamada olho para toda a gente a minha volta. E acho que só um atleta que era mais velho do que eu, o resto era um miúdo. E só eu é que levei ténis de estrada. Tudo o resto levado a bicos. Mas pronto, eu já estou aqui para ficar em último. Agora estou aqui para levar uma tareia, não é? Mas pronto. Comecei a prova de forma é que me preparasse mesmo para não estourar, ok? Era esse o meu objectivo. Ou seja, meti-me atrás do pelotão e aos 1000 metros ainda mais ou menos estava atrás deles. O grupo começou a abrir por volta dos 1000 metros. Mas foi uma primeira volta muito lenta. Não sei se foi Pai 3.15 ou qualquer coisa assim. Depois meto aqui em um dos cantos. E só a partir daí é que realmente a coisa acelerou. E não acelerou muito. A prova não foi assim tão rápida quanto isso. Eu, pronto, destaquei-me ali mesmo na frente. Não, estou a brincar. Estava mesmo destacado. Era no fim da prova. Mas, mesmo assim, mesmo assim, fui assaltado um bocado de surpresa. Porque percebi que havia ali dois ou três atletas. Estavam a ficar para trás. E um deles percebi mesmo que estava a abrandar. E arrisquei. Comecei a acelerar nos últimos 800 metros. E nos últimos 400 metros ali passado, sei lá, faltavam 350, 300. Apanhei-o. Fui lado a lado com ele. E, obviamente, o ritmo já estava um bocado mais alto para o apanhar. Acelerou ainda mais. Mas, pronto, é o que me falta. Sou honesto. Isto... Ontem repeti esta frase várias vezes, mas o atletismo é um campeonato de cis. E se eu tivesse mais uma semana de treino, não tinha dúvidas que não tinha sido papado nos últimos 100 metros por ele. Porque, pá, ele ia esteirado. Só que, simplesmente, no campeonato da aceleração, daquela aceleração final, ele estava com mais pernas do que eu. E não era que... Eu não acabei prova cansado. Pá, peço desculpa. Não fiz aquilo que é tradição no atletismo. Me atirar para o chão no final. Sim, estava ofegando. Mas, não acabei prova cansado. Muscularmente, nada de especial. Simplesmente, não estou com velocidade de todo mesmo. E, muscularmente, estava bastante ainda durido. Porque eu não desfiz o plano de treinos para ir à prova. Não fiz massagem a semana passada. Paulo Monteiro, volta, estás perdoado. O Paulo ainda estava de férias. E, pá, como já foi muito em cima também, não dava para ir ao outro lado. Tratar estas pernas. E, pronto. Basicamente, foi isso. Malta, foi uma excelente experiência. O que eu fiquei com mais desejo foi para o ano estar em forma para uma coisa destas. Poder ser convocado, obviamente. Isso é preciso trabalhar muito. Ou um clube nos convocar para uma coisa destas. Mas quero ser convocado, não como plano B, mas naquilo que é a minha mais valência. E, pá, já agora acabei com um 9.45. O que é uma vergonha, obviamente. Não tenho dúvidas que faria muito melhor em forma. Mas mesmo muito melhor. Não tem nada a ver. Para terem noção, um apuramento de clubes nos 5.000 metros. Que, claro, obviamente é um ritmo mais baixo. Eu fiz uma média muito melhor. Mas nada a ver 3.10. Olha lá o que é que foi. E aqui estamos a falar de uma média de 3.15. 3.16. Pá, não faz sentido nenhum. E, portanto, pá. Se há coisa que esta época me deu. Foi dois recordes pessoais. Um aos 10. Outro aos 15. E deu-me recordes. Claro que são pessoais porque foi a primeira vez a série. Que fiz os 5.000 metros e os 3.000 metros. Mas basicamente deu-me tempos para eu bater nos próximos anos. Por isso, malta, espero que estejam a ter uns bons treinos. Ontem ouvi muitas vezes o pessoal a dizer uns aos outros boas férias. E por isso, olha, malta, deixem-se de provas agora durante o mês de Agosto. E descansem e voltamos fortes em Setembro. Bons treinos e boas férias. Então, vamos lá. Ambassador Coelho. Essa mesma vez, você deve ver o tempo. Tchau, toma, tchau? Tchau, tchau. Eae, pessoal? Tchau, tchau. Obrigado.